Estamos de volta com o Jornal Cidade, com informações de utilidade pública. Agora, você fica sabendo quais são as farmácias que estão de plantão esta semana. A farmácia que funciona 24 horas neste domingo é a Drogaria Sion, da Avenida Dr. José Justiniano dos Reis, número 2199. As drogarias Americana, da Avenida dos Imigrantes, no bairro da Vargem, a São Paulo, da Avenida Rui Barbosa, no centro, e a Varginha, que fica na rua Allan Kardec, no Bom Pastor, funcionam no domingo até às 10 horas da noite.